Muito boa noite! Boa noite pra você que me acompanha em todo o Brasil e em todo o mundo. Chegamos nesse momento pra acompanhar agora a entrevista coletiva com o técnico do Vasco, o Maurício Barbieri, que vai falar ao vivo. Vamos ao vivo? Pra lá! E esse resultado? Boa noite. Boa noite. Sentimento de frustração muito grande. Boa noite. Procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um gap grande pra gente. A gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer. Boa noite, Alan Victor. Vamos lá. Você entrou hoje com três zagueiros, tentou uma escalação diferente, mas pelo visto tivemos ali alguns erros, principalmente na saída de bola. E também consegui notar novamente uma outra partida, uma queda de rendimento físico do elenco. O que que tá dando de errado pro Vasco nesse exato momento? Obrigado. Obrigado. A gente vinha de uma sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com três zagueiros era justamente dar mais solidez defensiva. E aí, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que depois do primeiro gol, que foi até um gol de fora da área, não tem a ver com esse posicionamento, a gente oscilou demais emocionalmente e deu espaços pro adversário. E a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Acho que é isso. Não sentir que a equipe fisicamente tenha abaixado o ritmo. Acho que no segundo tempo, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente tentou igualar, tentou equilibrar, tentou criar oportunidades. O Barros só que acabou entrando, mas saindo por lesão, por um trauma. Ninguém pediu pra sair por nenhuma questão física. Então, acho que é isso. O torcedor hoje sai do Maracanã com uma incerteza. Se você vai ter uma continuidade ou não no trabalho do Vasco. Já conversou com os diretores? O Brax tá aqui? Já te passaram alguma coisa? Você continua? Você sai? Como fica a situação? Não, não tive nenhuma conversa nesse sentido. Tenho convicção de que a equipe tá oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter. Mas continuo com a convicção de que a gente vai buscar soluções e de que a gente vai reverter esse quadro. Talvez o Vasco tenha o calendário dos sonhos pra um treinador, né? Com tempo pra trabalhar, enfim. Por que a torcida fica com essa sensação de que por mais que o time fique treinando uma semana, enfim, enxergue pouca evolução no campo, assim, e nos resultados de casa? Se você falar, enfim, de desempenho e resultado, mas enfim, pelo menos no resultado, pelo menos a evolução não tem sido tão grande. Obrigado. Olha, eu entendo, eu acho que a gente tá num processo, durante a semana a gente tem buscado fazer isso, buscado identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar e quais são as situações que a gente tem que desenvolver. Hoje, como foi citado, eu entrei com uma outra formação, com outros jogadores, tentando ter uma nova perspectiva. E tem coisas que você, ou muitas coisas que você aplica durante a semana, mas o teste final é o jogo, é onde você vai ter a resposta. E a partir dessas respostas, você vai mantendo convicção naquilo que você planejou, vai encontrando novas soluções, é o que a gente tem feito. Eu entendo a questão do tempo de treino, mas ela é um fator dentre vários fatores, né? Que contribuem pra isso. Mas eu acho que hoje não é o momento nem de explicar isso. Como eu disse, o sentimento é de frustração de todos nós, o sentimento de muita dor, porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que é, tá à altura daquilo que o torcedor desejava. Então, o sentimento é esse de tristeza e frustração. Barbieri, aqui à tua frente, Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Infelizmente, eu não consigo te perguntar sobre treinamento, porque vocês fecham o clube pra gente. Então, eu não consigo dizer que deu errado em comparação ao treinamento. Mas posso te perguntar em relação ao Galarça. Ano passado ele foi emprestado e era reserva no Curitiba. O que faz ele ser o titular hoje no Vasco? Desempenho dele nos treinamentos, desempenho dos outros jogadores no treinamento. Como eu disse, muitas vezes o jogador desempenha durante a semana e não consegue transformar aquilo no jogo. É uma situação que a gente tem que passar pra entender, pra avaliar e pra tomar decisões. Abiera, aqui embaixo, Jessica Dias. Boa noite. Essa semana a gente teve uma coletiva do Paulo Brax, de uma hora e meia. A gente perguntou bastante coisa pra ele. E a primeira pergunta da coletiva, inclusive, foi minha. Foi acerca do seu trabalho e qual seria o limite da comissão técnica. Afinal, agora nove jogos, só uma vitória. E aí ele disse que o Vasco ia com o que tem, pelo menos até julho, até a abertura da próxima janela. E que rotas seriam mudadas internamente. Eu queria que você pudesse, se você puder falar, como é que tá esse ambiente, como é que tá essa convicção de que dá pra mudar a rota ainda e aí ter um desempenho diferente nesse campeonato brasileiro. E qual o limite do Barbieri? Qual o limite que você acredita, assim, você fala muito do projeto que tá em processo de construção. Então, você acha que até quando dá pra insistir nesse processo de construção no Vasco? Obrigada. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo a questão do limite. Eu não coloco um limite nisso. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos. Mas é um processo inicial. Talvez seja um momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa. Isso é evidente pela frustração de todos. Então, eu não coloco um limite. Sigo trabalhando, sigo tentando buscar soluções, sigo tentando buscar alternativas. Sei que é um momento muito difícil pra se dizer isso. Mas volto a dizer, tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer. Mas eu não posso te dizer quando. Não sei te dar uma data pra isso acontecer. Sei que os jogadores estão trabalhando. De que a gente tá fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente. Oi, Barbieri. Boa noite. João Silva, do Lance. Barbieri, você falou em relação à convicção do trabalho. E hoje, na escalação, a gente percebeu talvez uma incoerência no trabalho, pelo fato de ter jogado com três zagueiros. Situação que não foi utilizado, pelo menos não lembro, desde o início do ano. A saída do Gabriel Peck, que em tese era um jogador mais regular pra entrada do Orelhano, que em nenhum momento da temporada jogou mais do que 25 minutos. E isso acaba acontecendo, impactando numa semana onde o Paulo Brax falou e cobrou por mudanças. E tendo um desafio como o Flamengo, que é um grande rival. Então, em tese, assim, na minha avaliação, seria um risco muito grande. E eu queria saber isso. Qual foi o seu risco? Até que ponto você esticou essa corda, tendo em vista que é o Flamengo do outro lado, um rival que numa derrota, uma goleada como essa, te coloca mais pressão, te coloca ainda mais contra a torcida. Então, eu queria entender se você teve algum pedido de cima ou algo do tipo, ou não. Foi uma convicção do seu trabalho, mas tendo em vista que você mudou muito em relação às partidas anteriores, na qual você perdia os jogos e, mesmo assim, conseguia ver coisas boas. Então, o que te motivou a mudar tanto de uma hora pra outra diante de um rival tão complicado e tão grande assim? Obrigado. Obrigado. Olha, não. Não teve nenhuma pressão, que não mesmo a que eu coloco em mim mesmo, pra tomar as decisões. Eu já expliquei parcialmente uma das razões da tomada de decisão. A gente vinha tomando muito gols, principalmente gols em cruzamento, em jogadas aéreas. A ideia de colocar três zagueiros era pra que a gente conseguisse mais solidez, principalmente nesse quesito. E é fato, é evidente, nesse momento que a gente não conseguiu. A entrada do Luka é porque eu jogando com três e soltando mais os laterais ou os ars, eu precisava ter um pouco mais de jogo por dentro. E o Luka tem mais essa característica de vir de fora pra dentro do que o Peck. O Peck é um jogador que gosta mais do corredor lateral. E aí, o único ponto é que eu não vejo incoerência nenhuma nisso. Eu tô trabalhando, tô avaliando, tô colocando durante a semana pra treinar. Agora volto a dizer, foi insuficiente e isso nos deixa frustrados e chateados. Boa noite, Gabriel Rodrigues, Super Esporte. Na coletiva do Braque, semana passada, ele falou sobre corrigir rotas. Hoje a gente viu uma tentativa de mudança do time titular do Vasco, na maneira de jogar. E pra agora, como continuar corrigindo rota, pelo menos até ali o começo da janela, que são os jogadores. Vai ser esse elenco, por enquanto. E como o técnico faz pra corrigir rotas, num trabalho que vem com... Até você falou, depois que sofreu o primeiro gol, o time deu uma acelada emocionalmente. Os jogadores estão abalados. Como é que corrige essa rota no dia a dia, enfim, com o mesmo técnico, com os jogadores. O que pode se fazer pra isso? Olha, eu sinto, em todas as perguntas, não só a sua pergunta, que existe uma expectativa muito grande entre eu falar, vou apertar esse botão e tudo vai funcionar. E não funciona assim. Não conheço nada na vida que funcione assim. A única maneira de corrigir rota é pegar, assistir o jogo de novo, avaliar o que deu errado, o que tava de posicionamento errado, quem tomou decisão errada, ir pro treino, mostrar, explicar, repetir, refazer de novo, buscar soluções diferentes, ver o que vai funcionar, ver o que não vai funcionar, conversar com os jogadores. A questão do emocional é um momento difícil, por ser um grupo jovem, e eu não tô me referindo apenas à idade dos jogadores, tô falando de formação, então você pode passar conhecimento às pessoas, mas é impossível passar experiência. Experiência, a pessoa precisa viver pra depois crescer com aquilo. Infelizmente, a gente tá tendo que passar por experiências, vamos dizer assim, dolorosas nos últimos jogos, e a expectativa é que a gente possa crescer. E volto a dizer, eu sei que esse não é o momento em que o torcedor quer ouvir isso, mas esse é o caminho, é o caminho de qualquer trabalho, de qualquer desenvolvimento, de qualquer coisa, esse é o caminho. Trabalhar, ajustar, voltar, refazer quantas vezes forem necessárias, até encontrar uma forma de as coisas caminharem melhor. Barbieri, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE.globo. Na semana passada, a gente teve a entrevista com o Brax, como já citaram aqui. Na ocasião, foi muito falado sobre o elenco, né? A gente sabe, consegue detectar que há um problema de elenco, há brechas, e o Vasco tem essa dificuldade. E o Brax assumiu também a culpa na montagem do elenco, em certo momento, disse que está procurando para corrigir agora na segunda janela. Mas também fala sobre o espaço que esse elenco ainda tem para desenvolver, que ainda conseguiria render mais do que está rendendo em campo. Então, nessa questão de culpa, assim, o que você acha que também é culpa sua nesse processo? A gente fala tanto aqui em processo, desde que a SAF assumiu, que isso é um processo, enfim. Qual que é a sua parcela de culpa no sentido de rendimento do time? E dando uma mensagem para o torcedor de confiança, de que você acredita que isso vai mudar, que o time vai render e vai entregar mais do que está entregando agora. Obrigada. Boa noite. Não, volto a repetir, tenho convicção de que essas coisas vão acontecer, que a gente vai encontrar um rumo, que a gente vai encontrar o equilíbrio necessário para que a gente volte a ter os resultados que o torcedor quer. Eu só trocaria a palavra culpa por responsabilidade. Os culpados, eu sei que vocês vão procurar, vão apontar, faz parte, não estou reclamando disso aqui. Responsabilidade, sem dúvida nenhuma, eu tenho. E não vou vir aqui apontar problemas para vocês. Meu papel é vir aqui e tentar encontrar soluções. E eu reconheço que até o momento tem sido insatisfatório as soluções que eu tenho apresentado em função dos resultados. não tenho nenhum problema de reconhecer isso. Preciso, de novo, voltar a analisar, avaliar e encontrar um caminho de fazer com que esse elenco encontre um equilíbrio melhor e que os resultados voltem a aparecer. Babieri, tudo bem. A minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da Manu, só que em outra perspectiva. Você falou sobre dar soluções, mas acho que esclarecer alguns pontos para o torcedor também é importante. O Brax também falou nessa entrevista, como a Manu disse, sobre o desequilíbrio do elenco, talvez com muito mais peças para trás do que peças ofensivas. Falou sobre não ter trazido ainda um meia que tentou e talvez mirou alto demais. E a posição de que talvez faltasse sim um jogador com mais experiência em alguns momentos. Você falou agora há pouco também de também ter um grupo jovem. Até que ponto você acredita que a formação do elenco que você tem agora, diante do que você esperava, diante do que foi vendido para o torcedor lá atrás, de ter criado essa expectativa grande, até que ponto você acha que isso também prejudica o seu trabalho, da palavra que você também deu? Porque de alguma forma todos vocês deram alguma expectativa em algum momento para o torcedor de achar que nesse momento o time não estaria performando como está performando agora. Olha, eu vou repetir. A circunstância é essa, o contexto é esse. Não sou eu que vou ficar vir aqui reclamando, apontando, olhando para trás. Eu tenho que olhar para frente. Tenho que tentar extrair o melhor que eu posso desses jogadores. Eu tenho certeza, e vocês também pelos resultados, que até o momento a gente não conseguiu. Mas é isso que a gente vai fazer a partir de amanhã. Tentar buscar, volto a dizer, situações, soluções, para que a gente encontre um equilíbrio e os resultados voltem a aparecer. Arbelo, boa noite. Até que ponto esses resultados negativos, você tem que ficar inevitável se o Vasco procurou outro profissional? E outra coisa, um esquema de três zagueiros. É até legal testar essa formação, mas num clássico, não foi meio arriscado? Olha, eu não vejo como arriscado, porque dentro daquilo que a gente projetou, a expectativa é que a gente fosse até mais consistente defensivamente do que a gente vinha sendo. E por algumas razões a gente não conseguiu. Isso é um trabalho que tem que ser avaliado com calma agora, entender efetivamente o que não funcionou. Em relação a temer os resultados, não. Eu volto a dizer, a frustração é gigantesca em função dos últimos resultados, em função do quanto se dedica, do quanto se trabalha, do quanto se busca soluções. Mas o caminho é olhar para frente, analisar, ter equilíbrio, para continuar no caminho da assertividade, para continuar tentando, buscando soluções que funcionem. E é isso que eu vou fazer. Barbieri, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Durante o jogo, alguns torcedores desceram, foram mais perto até do gramado, cobrar o time e também alguns pedindo a sua demissão. E a gente vê também o termômetro nas redes sociais, outros torcedores falando, o Barbieri tinha que chegar na coletiva, pedir demissão. Como lidar com toda essa pressão, você fala aí das suas convicções, mas como lidar com toda essa pressão, continuar trabalhando, sabendo que grande parte, boa parte da torcida, tem esse pensamento em relação ao seu trabalho, nesse momento, até por conta dessa derrota para o Flamengo. Obrigada. Primeiro, o torcedor tem razão de estar extremamente frustrado, de estar com raiva, chateado, ou qualquer que seja a palavra que vocês buscam. A gente sabe que não conseguiu e não tem conseguido entregar os resultados. Então, o protesto, o sentimento dele, eu entendo e dou razão a ele. O meu papel é mudar essa opinião deles. O meu papel é trabalhar para encontrar, volto a repetir, soluções e ajustes para mudar essa opinião deles. Ok. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, falando após a derrota de goleada 4x1 para a equipe do Flamengo no Maracanã. O Vasco que volta a campo no próximo domingo contra o Internacional às 16h pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, você acompanha aqui no Arena Web as entrevistas coletivas. Então, não perca tempo. Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma entrevista coletiva por aqui. Forte abraço, galera. Arena Web, conectado com emoção. Tchau. Arena Web, o futebol com mais emoção Entrevistas, notícias e informação É da Arena Web, o canal do seu coração A Arena Web não tem comparação A Arena Web, o melhor conteúdo garantido É o seu canal do YouTube preferido É o seu canal do YouTube preferido A Arena Web tem o melhor conteúdo garantido É o seu canal do YouTube preferido É o seu canal do YouTube preferido Siga o nosso canal do YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas Vídeos urgentes e bombas do futebol Siga-nos também no Instagram Arroba Arena Web, underline E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios Arena Web, conectado com emoção Arena Web AN E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma